A Secretaria de Saúde de Linhares alerta que não divulgou o cronograma de vacinação em pessoas com mais de 55 anos, como circula em alguns grupos de WhatsApp e nas redes sociais. O calendário é falso. Neste momento, estão sendo vacinadas as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante Coronavac, que são os trabalhadores da saúde que atuam nos três hospitais referentes da doença, além de idosos e deficientes institucionalizados. Na próxima semana, deverá ter início a vacinação dos idosos acima dos 85 anos, mas a data de início da aplicação das doses será divulgada nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Linhares.